E aí pessoal, beleza? Boa tarde a todos, Gilmar Leal por aqui, fazendo mais um videozinho aqui pessoal, vou mostrar para vocês como é que está a cidade de Alto Garças, hoje é dia 23 de março de 2020, eu estou saindo agora para poder ir na farmácia, eu vou comprar vitamina C e também vou passar no mercado para comprar um pacu, comprar um papel higiênico, amanhã vai estar tudo fechado, o comércio em Alto Garças. Amanhã já tem um decreto feito pelo prefeito que amanhã o comércio não vai poder se abrir, vou colocar aqui um combustível. Senhores, boa tarde, coloca 10 reais de gasolina, por favor. 2 litros e 350 ml, beleza? Beleza, valeu meu querido, muito obrigado, viu? 1 litros, 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 1 litros Pessoal, amanhã dia 24 com o comércio fechado, como o comércio vai estar fechado, mas se algum outro comércio quiser atender delivery, entrega em casa, eu vou estar à disposição, viu pessoal? Anota aí meu telefone, meia meia, nove, nove, nove e trinta e oito, sete e oito, meia meia, beleza galera, vou estar trabalhando aí com o motoboy, tem esse baú na bota aí ó, tá vendo? E não está fazendo o serviço de entrega, tá bom? E não está fazendo o serviço de entrega, tá bom? E não está fazendo o serviço de entrega, tá bom? E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Consegui comprar aqui na drogaria São Lúcio, aqui no Alto Gaste. Beleza, agora só ir no mercado, comprar um papel higiênico. E é isso aí, já tô começando a divulgar já, eu deixei até um cartãozinho meu ali, mas amanhã ou ainda hoje eu vou começar a publicar nos grupos e vou estar oferecendo esse serviço. E orar, pedir adeus pra quê?